Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à primeira TPC do ano de língua portuguesa. Lília? Bom dia, professores. Eu sou Lília em escala, PCNP de projetos especiais. Sou formada em letras e, por isso, quando a Rose aposentar, vou substituí-la. Então, já estou integrando a equipe aqui com as meninas. Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos ao primeiro ATPC de 2021. E vamos reiniciar a nossa jornada, com toda a força, ok? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos começar a nossa TPC. Então, vocês estão vendo aí que agora nós estamos em trio, né? A professora Lília vai compor a equipe juntamente conosco, tá? Já que eu estou simplesmente, somente, né? Aguardando a publicação da minha aposentadoria. Então, ela já está conosco nesta jornada aí, para depois continuar juntamente com a professora Thais, ok? Pode começar, Thais, por favor. O guardador de rebanhos, Alberto Caeiro. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança. Se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Muito lindo, né, pessoal? Então, nós escolhemos este poema, esse trechinho, né? Do guardador de rebanhos, do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Principalmente pela situação que nós estamos vivendo. Porque vocês sabem, o girassol é aquela flor, ela se chama assim girassol, por quê? Durante o dia, ela faz um percurso, um girar, um percurso, de 360 graus. Então, conforme o sol vai passando no céu, ela vai se virando para o sol. Eu não sei se vocês já perceberam quando a gente está diante de um girassol, ou quando a gente passa por um girassol, vocês vão perceber que ele está um pouco inclinado para algum lado. E, se vocês notarem, ele sempre vai estar inclinado para o sol. Então, o que nós pensamos quando nós escolhemos esse trecho de poema do guardador de rebanhos? Nós pensamos que, neste momento, nós precisamos ter o olhar de girassol. Quando o autor disse, se o meu olhar é nítido como um girassol, o que é estar nítido? O que é ser nítido? É não ter nenhum empecilho diante dele, não ter nenhum embaçamento diante dele, não ter nenhuma opacidade diante dele. Então, o olhar tem que ser claro, tem que ser absoluto. É difícil para nós, que somos seres humanos, que somos, muitas vezes, tão frágeis, mas nós estamos de uma situação inusitada, de uma situação difícil e essa situação está exigindo de nós que nós olhemos com mais amplitude o mundo que nos rodeia, que nós sejamos mesmo girassóis neste momento, que nós possamos olhar para todos os lados, principalmente nós que estamos na educação e estamos diante de uma situação com muitos impasses e nós precisamos alcançar os alunos, nós precisamos alcançar as crianças. E aí vocês veem na última parte, quando ele diz sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo, de fato, nós estamos já no segundo ano de uma novidade bastante desagradável que nós não queríamos viver. Mas a vida nos proporcionou viver isso. E é por isso que nós precisamos ser fortes, ser como o girassol, ter a capacidade de olhar por todos os ângulos e buscar a melhor solução para este impasse e para o nosso fazer pedagógico. Ok? Muito bem. Pode passar, Thais, por favor. Na nossa pauta de hoje, nós vamos falar sobre o currículo e a priorização curricular. Nós vamos falar sobre o currículo e as suas modalidades. O novo ensino médio. Nós vamos falar sobre recursos didáticos. Nós vamos falar sobre a importância da TPC. O ensino híbrido que chegou com tudo. E nós não sabemos quando vamos... Talvez nunca nos livremos do ensino híbrido, porque a tendência mundial é essa, a tendência do tempo. Chegamos nesse tempo do ensino híbrido. E nós vamos ver também as novas funcionalidades do centro de mídias. Pode passar. Os nossos objetivos é refletir sobre a importância da compreensão do currículo, é compreender o ciclo 2020-2021. Nós vamos perceber, na última TPC do ano passado, nós falamos que 2020 não se encerraria naquele momento. E, de fato, nós vamos ver a sua continuidade agora em 2021. Nós vamos demonstrar os fundamentos do novo ensino médio. Nós vamos também auxiliar como vocês podem encontrar as versões digitais de todos os materiais cedidos pela rede. Nós vamos refletir sobre a importância da formação continuada. E vamos fortalecer também a compreensão sobre o ensino híbrido. A Lilian vai trazer para a gente informações muito preciosas sobre essa questão. E também nós vamos retomar o acesso às novas e muitas outras funcionalidades do Centro de Mídia de São Paulo. Pode passar, por favor. Vamos começar entendendo as habilidades do currículo. Então, é fundamental que os professores tenham uma compreensão muito clara sobre como se compõem as habilidades. Por quê? Porque isso possibilita autonomia ao professor. Ele vai entender de que ponto ele precisa partir com o seu aluno. Ele vai saber entender no seu aluno, naquilo que é apresentado pelo seu aluno, o que ele sabe e o que ele não sabe. E de que ponto ele precisa partir para complementar o conhecimento e as informações e o desenvolvimento pedagógico deste aluno. Principalmente nós que vivemos e temos turmas muito diferentes, muito heterogêneas. Pode passar. Nós já trabalhamos com vocês o entendimento das habilidades. Eu estou sabendo, eu sei que muitos professores novos ingressaram neste ano e talvez não tenham informações de como se compõe a habilidade. Então, vocês vão ver aí, sempre que vocês encontrarem, as letras iniciais são referentes ao segmento. Por exemplo, nós temos aí ensino fundamental. Os números, logo após essas letras, são referentes à série ano. Então, nós sabemos que esta habilidade aqui, a habilidade 37, ela pode ser, ela é pertinente tanto ao oitavo quanto ao nono ano. Então, ela atinge o oitavo e o nono ano. É de língua portuguesa, nós temos aí LP e a posição dela no currículo é o número 37. Lá na tabela das habilidades essenciais, nós vimos que ela foi colocada no terceiro bimestre, ok? Vamos lá, continuando. E como se organizam essas habilidades, né? Elas se relacionam ao longo dos anos, nós vamos ver que elas são espirais, que uma habilidade referente a um determinado conteúdo, ela pode aparecer no sexto ano e ela pode ser retomada no nono ano. Mas que diferenciação nós vamos perceber nela? A diferenciação está no verbo, tá? Então, se lá no nono ano ela era de localizar, de localização, se lá no sexto ano ela era de localização, nós vamos ver que no nono ano ela já vai ser de análise, tá? Então, mas nós vamos perceber que ela sempre vai ser retomada com o objetivo de se aprofundar cada vez mais. É o que está dizendo aí, ó. As habilidades passam por mudanças que possibilitam gradação e aprofundamento da aprendizagem conforme a série ano especificamente, ok? Pode passar. Continuando mais um pouquinho, então é fundamental que os professores saibam disso para eles não dizerem assim, né? Muitas vezes a gente percebe que o professor diz assim, ah, mas isso só pode ser ensinado no sexto ano. Isso só pode ser ensinado no sétimo ano. Não, pessoal. Muitas vezes o nosso aluno está lá no ensino médio, mas ele tem dúvidas de algo que foi ensinado no sexto ano, no sétimo, no oitavo, no nono, e não há problema nenhum de eu retomar. Por quê? Porque vocês vão encontrar habilidades no currículo que retomem esta temática, esse conteúdo, esse tema, esta habilidade e que o aluno demonstrou alguma fragilidade ou algum problema naquele momento, ok? Pode passar. Em 2021, né, ainda será necessário, como nós já dissemos, que 21 é continuidade de 2020. Trabalhar com a priorização das habilidades do currículo para que assim possamos garantir a aprendizagem do ciclo 2021-2021, tá? Com o objetivo de apoiar o trabalho pedagógico nas escolas e oferecer base para a retomada das aulas com o centro de mídias. Eu penso que a exigência que vai ser bastante complexa para nós neste momento é a exigência das aulas presenciais estarem intimamente atreladas às aulas do centro de mídia. Por que eu digo da complexidade? Não em relação aos professores, mas principalmente em relação aos alunos, né? Porque nós sabemos que na nossa rede, alguns alunos ainda não têm possibilidade de acesso, tá? Então, nós vamos ver como nós vamos resolver essa questão, de que maneira nós vamos dirimir este problema para que todos os nossos alunos acompanhem de fato essas habilidades, desenvolvam essas habilidades de uma maneira ou de outra, mas sempre sabendo que o centro de mídia, ele vai ser, ele vai estar juntamente conosco caminhando nas aulas presenciais e nas aulas que nós vamos oferecer para os nossos alunos, ok? Pode passar, por favor. Nós temos aqui o link das habilidades essenciais que nós vamos deixar, esses slides ficarão expostos para vocês posteriormente e vocês poderão ter toda a liberdade de consultar as habilidades, inclusive neste link, nós não temos só habilidades de língua portuguesa, nós não temos só habilidade de ensino fundamental, anos finais e médio, mas nós temos todas as habilidades dos três ciclos, de todas as séries e de todos os componentes curriculares. Tudo bem? Vai ficar disponível para vocês. Mais um pouquinho, então. Então, como é que as habilidades essenciais foram selecionadas? Então, as habilidades de anos séries anteriores que precisam ser revisitadas, tudo isso foi muito bem analisado pelo centro de mídias, pelo pessoal da Coped, pelo pessoal da IFAP. Então, eles se reuniram e perceberam que habilidades estavam com mais problemas. E nós vamos perceber que as habilidades que eles apontam ali são justamente aquelas que nós sempre tivemos problemas na nossa rede. São habilidades essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem ao longo do ano letivo para todos os componentes curriculares. Foi aquilo que eu já disse. Então, vocês vão encontrar lá todas essas informações e essas habilidades. Pode passar mais um pouquinho. Então, com base na matriz de habilidades essenciais e a partir da análise da realidade de suas turmas, vocês vão refletir lá na escola de vocês, né? Quais são as habilidades que necessitam ser retomadas com as suas turmas? Eu preciso pensar sobre a minha sala, sobre as minhas turmas, as turmas que eu venho acompanhando desde o ano passado, né? Quais são as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? O que os meus alunos aprenderam e o que ficou em defasagem? Onde estão as fragilidades dos meus alunos? Em que medida foi possível desenvolver a aprendizagem em 2020? Muitas vezes nós pensamos Ah, meu Deus, eu não consegui alcançar os meus alunos da maneira como eu queria. Eu penso que todos nós terminamos o ano de 2020 com este sentimento, com esta sensação de impossibilidade, de não ter alcançado os nossos alunos, de não ter alcançado os nossos pares. Mas nós precisamos prosseguir, né? Ter o olho clínico, né? Para pensar e descobrir onde é que o nosso aluno tem mais problemas, tem mais dificuldades. E retomar estas habilidades com os nossos alunos, principalmente prevendo a aprendizagem daquelas estruturantes que eles vão necessitar para seguir o seu caminho de aprendizagem, seguir o seu caminho na sua jornada escolar. e quais podem ser as estratégias para avançar? Então, de que maneira eu vou alcançar os meus alunos? É pelo WhatsApp? É pelo Facebook? É fazendo uma live? É fazendo uma chamada pelo Teams, pelo Meet? De que maneira eu preciso alcançar o meu aluno? É montando um projeto que insira essas habilidades essenciais para que o meu aluno desenvolva, de fato, de uma maneira diferenciada as habilidades que estão em defasagem para ele? Então, nós precisamos, como equipe lá na escola, pensar sobre isso e criar estratégias boas e eficazes para que alcancemos nossos alunos nesses momentos de grandes dificuldades. Ok? Pode continuar, Thais, por favor, mais um pouquinho. E, nesse momento, nós já temos a nossa primeira interação. Ok? Que obstáculos você enfrenta ao trabalhar com as habilidades lá na sua escola? Muitas vezes é porque eu não entendo a habilidade, muitas vezes é porque a habilidade, eu penso que ela já foi vista, mas ela precisa ser aprofundada, ela precisa ser melhor analisada, tem tudo isso. Então, vamos lá, pessoal, três minutinhos. Musiquinha, Thais, por favor. Música 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 Muito bem, pessoal, muito obrigada pela interação de vocês. A gente percebe, sim, que nós ainda temos alguns caminhos a percorrer, alguns obstáculos a superar, mas eu penso que, principalmente, as habilidades, elas precisam ser trabalhadas dentro de uma sequência de atividades. se elas não forem trabalhadas dentro de uma sequência gradativa, progressiva, de fato, nós teremos muitas dificuldades e nós encontraremos muitos obstáculos para o desenvolvimento dessas habilidades. Mas se nós desenvolvermos todas essas habilidades essenciais que os nossos alunos estão com problemas, dentro de sequências de atividades bem organizadas, bem articuladas, nós sabemos que o nosso aluno vai chegar a este objetivo. Por quê? Porque nós vamos fazer o percurso com ele, juntamente com ele, passo a passo. Ok? Obrigada, pessoal, pela interação de vocês. Vamos caminhar mais um pouquinho. Thais, por favor. agora nós vamos ver algo sobre o currículo e as modalidades. Foi também uma temática bastante trabalhada no Centro de Mídias nesta semana de planejamento e de boas formações que nós tivemos. e as modalidades do currículo, e as modalidades do currículo, que atingem o currículo, nós vamos ver principalmente a explicação delas neste material do Planejamento 2021, que olha aí o que diz o título dele, é apoio às modalidades e atendimentos e temáticas. Que modalidades nós temos na nossa rede? Nós temos a educação especial que nós precisamos alcançar na sala regular, nós temos o EJA, nós temos uma série de diferenciações na sala de aula que nós enfrentamos dia após dia e que muitas vezes nós não atentamos para a importância dessas modalidades e para as diferenças, para essas diferenças e os impactos que elas causam no nosso trabalho pedagógico. Pode passar mais um pouquinho, por favor? Então, o que nós precisamos, né, observar essas modalidades? Valorizar e aproximar as diferentes experiências de vida, né, nós vamos ter alunos de diversas partes do Brasil e agora também, né, do mundo, nós temos muitos alunos haitianos, muitos alunos venezuelanos e entre outros, né, nós estamos tendo alunos não só brasileiros, mas alunos também de fora do Brasil. E se nós já sentimos diferenciações, né, eu me lembro no meu tempo de sala de aula, os alunos que vinham dos rincões do Brasil, lá do Norte, do Nordeste, eles vinham com uma cultura muito rica, muito diferente da nossa, que muitas vezes eu pedia para que esses alunos falassem, porque era gostoso ouvi-los ouvir, ouvi-los falar, por quê? Porque eles traziam índices culturais muito muito diferentes daqueles que nós estamos acostumados a vivenciar e a desenvolver todos os dias. Então, é muito importante que nós saibamos reconhecer o valor dessas diferenças, né? Olha aí, reconhecer o mundo do trabalho, o princípio educativo no processo de construção, considerar temas contemporâneos transversais, muitas vezes nossos alunos querem conversar sobre algo que está acontecendo agora, né, eles vão querer conversar sobre sexualidade, eles vão querer falar sobre racismo, eles vão querer falar sobre corrupção, e aí, nós vamos falar assim, não, eu só dou aula de português, eu não dou aula disso? Não, nós vamos trazer, sim, textos para serem lidos na sala de aula sobre essas temáticas e nós vamos trabalhar essas diferenciações com os nossos alunos. Essas são as modalidades que nós encontramos dentro da nossa sala de aula regular. Olha aí, identificar, organizar e elaborar atividades pedagógicas de acordo com as especificidades dos estudantes e fazendo uso de metodologias ativas e centradas no estudante, centradas no menino. Uma certa vez, eu pedi para o meu aluno contar como era a escola dele lá na Paraíba, por exemplo, ele tinha vindo do sertão da Paraíba, ele disse, professor, a minha escola não tinha teto. Aí, eu sentei, eu falei, conta mais sobre isso. Ele falou, é verdade, eu estudava lá como nunca chove, então, a escola não tinha teto e, na hora do intervalo, a gente era dispensado para ir comer em casa. A gente comia em casa e voltava. Então, eu achei isso super, assim, diferente. Os outros alunos ficaram admirados e o rodearam e começaram a fazer perguntas sobre ele. Então, são diferenças que nós encontramos dentro do nosso Brasil. Até isso, nós não queremos saber essas coisas para diminuir o nosso aluno, para dizer, ah, você veio lá não sei da onde. Não, nós vamos conhecer as diferenças, as vivências que esse menino traz e isso vai ser muito importante para nós, para que nós o respeitemos e o olhemos com outro olhar, com um olhar de valor e de humanidade. Pode passar, por favor? Mais um pouquinho. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o novo ensino médio. O novo ensino médio começa no estado de São Paulo em 2021, nesse ano é o ano da implementação do novo ensino médio com o novo currículo. Pode passar mais um pouquinho e nós vamos ter algumas informações fundamentais. Olha, por que é necessário o novo ensino médio? Porque ele aproxima os estudantes das transformações da sociedade do mercado de trabalho no século XXI e por meio de um currículo mais flexível. Vamos ver. Mais um pouquinho, por favor. Professores e estudantes, participarão da construção do novo ensino médio de São Paulo ao longo de 2021. Então, nós vamos ver que os alunos que estão entrando agora na primeira série do ensino médio, eles já vão ter à sua disposição o novo currículo com as suas novas modalidades, tá? E os professores já vão começar a conversar com eles sobre como será este novo ensino médio. Mais um pouquinho e vão falar principalmente da questão dos itinerários. formativos, tá? Então, o que nós vamos ter? O que pretende o novo ensino médio? Olha lá, em 2021, nós vamos ter 900 horas de formação regular, que nós, até um tempo atrás, nós dizíamos de formação propedeutica, que é aquela comum, regular. E nós vamos ter 150 horas, que vocês vão ver aí que essas 150 horas são dos componentes do Innova, tá? Em 2022, essa turma que está agora no primeiro ano e vai passar para o segundo ano no ano que vem, em 2022, vocês vão perceber que a base regular ela vai diminuir. Eles vão ter apenas 600 horas de base regular e já vão ter 450 horas de base diferenciada, tá? Então, nessa base diferenciada, nós vamos ter os componentes do Innova e nós já vamos ter algo conhecido como aprofundamento curricular, tá? E nós vamos ver a seguir o que significa isso. No terceiro ano, essa turma que entra no primeiro ano hoje e em 2023 vai estar no terceiro ano, vocês vão ver que elas terão apenas 300 horas de formação geral básica, regular, elas vão ter a 150 do Innova e elas vão ter 700, elas vão ter 150, então, elas vão ter 600 horas de aprofundamento curricular, tá? Então, nós vamos ver que o aprofundamento curricular e que este novo modelo de ensino médio, que era algo que já vinha sendo praticado no mundo inteiro, mas o Brasil ainda não havia implantado, que São Paulo, mais uma vez, né, como preconizador de uma inovação, né, de uma tendência, de uma renovação, então, São Paulo vem implantando este novo ensino médio e vocês vão perceber no percurso desta implementação que nenhum professor será prejudicado quanto a sua carga horária, quanto a sua carga de trabalho, quanto ao seu trabalho, ao trabalho pedagógico que ele vem desenvolvendo até este momento, muito pelo contrário, ele terá oportunidades, muito mais oportunidades de desenvolver a sua criatividade junto com os alunos e se aprofundar muito mais no seu componente curricular específico, ok? Pode passar mais um pouquinho, Thaís? Nós temos aqui alguns dados, né, por que o novo ensino médio, né, por que desde 2011 São Paulo não bate as metas solicitadas dentro do ensino médio? Nós sabemos que nós temos sim muitos problemas com o ensino médio. Durante todo o meu percurso na diretoria de ensino, a minha grande preocupação é o ensino médio, porque eu percebo que dada a complexidade que o ensino médio exige de alunos e professores, de toda a equipe das escolas, eu tenho a impressão que esta complexidade, ela precisa ser melhor trabalhada por todos nós, né, pela diretoria, pelas equipes escolares, pelos alunos, pelos pais, eu penso que nós precisamos montar uma força-tarefa em torno do ensino médio para que ele de fato corresponda àquilo que os nossos jovens precisam, necessitam para sua articulação com o mundo, tá, o que nós vamos ver, né, que foi solicitado pelos alunos, tá, o que eles anseiam? Olha aí, 87% dos estudantes desejam receber orientações e ajuda para descobrir as suas vocações, eles estão perdidos muitas vezes, eles não sabem o que seguir, né, nós sabemos que hoje a diversidade de profissões e de fazeres é muito grande, muitas vezes o aluno fica mesmo indeciso quanto a isto, e nós, quando nós oferecemos o Innova, quando nós oferecemos os itinerários formativos, nós vamos direcionar esse menino para aquilo que a sua habilidade se desenvolve melhor, tem tendência melhor para aquilo, né, por exemplo, lá no, quando eu estava na minha idade escolar, eu sempre foquei a questão da comunicação, sempre gostei de comunicação, sempre gostei de literatura, sempre gostei de poesia, né, talvez se eu tivesse adotado outro tipo de profissão, eu não seria feliz como sou hoje, eu me sinto feliz, realizada, apesar do meu salário, mas a gente faz o que a gente gosta, né, a gente se relaciona com pessoas agradáveis e que tem o mesmo, que tem o mesmo entendimento sobre aquilo que nós gostamos, e isso é realização para nós, né, o nosso objetivo nesse país que nós sabemos não é ficar rico, mas é ter dignidade, é fazer aquilo que a gente gosta, tá, e neste momento nós vamos ajudar, auxiliar os nossos alunos a também encontrar esse caminho, né, de realização, de felicidade, de dignidade, tudo isso, e 85% dos alunos acham importante proporcionar ao estudante do ensino médio a possibilidade de se aprofundar em uma das áreas de conhecimento, então foi um anseio dos próprios alunos, pode passar, Thais, por favor, Thais, ixi, meu tempo já esgotou, né, já esgotou, Thais, o meu tempo? Nós temos aqui a legislação, pode passar, vai ficar tudo disponível para vocês, para vocês consultarem, né, o percurso que o Estado de São Paulo fez, né, para chegar à concretização do novo ensino médio, também vai ficar à disposição de vocês, pode passar, por favor, e nós temos aqui também algumas, né, como o ensino médio, como o Estado de São Paulo está concretizando este novo ensino médio, também são uns esqueminhas a respeito de horas, né, da questão da formação básica, aquilo que eu já mostrei para vocês naquele pequeno gráfico lá que está muito bom, né, muito, muito explicado, muito visível, pode passar mais um pouquinho, que já encerrou o meu tempo, e aqui estão os itinerários formativos, também que eu já falei com vocês sobre isso, o que é itinerário formativo, né, o que são itinerários formativos? São cada conjunto de unidades curriculares ofertada pelas instituições da rede de ensino que possibilita o estudante escolher conforme o seu interesse, então o aluno, ele tem, o interesse dele é ciência da natureza, então nós vamos aprofundá-lo nesta área de conhecimento, né, o, a tendência dele, a habilidade dele é para a comunicação, nós vamos ajudá-lo a desenvolver na questão das linguagens, e assim por diante, pode passar, Thais, por favor, mais um pouquinho, e qual é a importância do aprofundamento curricular, é aquilo que eu já disse, né, ele vai expandir as aprendizagens da formação básica, ele vai ampliar os conhecimentos articulados com temas contemporâneos, e ele vai permitir ao estudante construir a sua trajetória dentro do âmbito social, porque é para isso que nós formamos os nossos alunos, para a sociedade, pode passar mais um pouquinho, por favor, aquilo que nós já falamos, ele vai começar agora, né, nós vamos ter a conversa e o conhecimento desse nesse ano, no primeiro, na primeira série, e a partir da segunda série, ele vai ser aplicado efetivamente, ok? Pode passar mais um pouquinho. Os aprofundamentos, nós já falamos tudo isso, tá, todo esse material vai ficar, eles serão definidos antes da rematrícula do aluno, então, quem está no primeiro ano agora, a partir do segundo ano, quando for fazer a matrícula para o segundo ano, ele já vai ter que definir, né, quais os aprofundamentos curriculares que ele tem interesse, tá, por quê? Para que haja também a atribuição concomitante, com, combinando, né, convergente com o número de alunos que escolheu, que escolheu, né, aquela, aquela, aquela determinada área de conhecimento, ok? Vamos passar mais um pouquinho, e a SIDUC, né, ela vai orientar os professores, quanto a isso, nós teremos, durante todo esse ano de 2021, né, orientações e instruções sobre como vai ocorrer essa questão lá em 2022, pode passar mais um pouco, tá, nós temos aqui os próximos passos, tá, que serão seminários formativos, materiais de apoio que nós já temos, né, todo o novo currículo, tá, a Lília vai falar com vocês sobre esses materiais, tá, mais detalhadamente, pode passar mais um pouquinho, e nós chegamos na nossa última interação, de que maneira os itinerários formativos poderão impactar a vida social dos estudantes? Vamos lá, pessoal, vamos dessa vez dois minutinhos, Thais, que eu estourei o tempo. do outro. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Passo a palavra para minha amiga Thais. Vamos lá. Muito obrigada, Thais. Oi, gente. Vamos caminhar mais um pouquinho? Opa. Então, vamos lá. Aqui nós temos os materiais desse ano. Então, o que mudou? Apenas as segundas e terceiras séries do ensino médio continuam com material antigo. O São Paulo faz escola. Eles não participarão dos itinerários formativos e de tudo isso eles terão apenas as disciplinas do Inova. Esse ano e o ano que vem. E encerram o ciclo, né? Os da terceira série encerram esse ano e da segunda esse ano e ano que vem. Desculpem. Agora, do sexto ano até a primeira série do ensino médio é um material novo e ele se chama currículo em ação. Essa é a carinha do sexto ano. Então, quem vai usar o currículo em ação? Do sexto ano até a primeira série do médio, que são as que já estão adequadas à BNCC, tanto do fundamental quanto do ensino médio. Como a Rosa explicou muito bem, o ensino médio, ele será de uma maneira progressiva a inserção da BNCC. Então, as turmas de segunda e terceira série continuam com o currículo anterior. Bom, outro material que nós temos, então, aquelas são as apostilas, como nós falamos. E o outro material é o Aprender Sempre, aquele focado em recuperação. Esse ano, a versão do professor tem essa carinha aí desses três materiais no volume 1, tá? Então, vocês têm um material volume único, do sexto ao nono, outro material da primeira terceira série e outros dois materiais, na verdade, só coloquei um aqui, que tem essa carinha, que são as orientações para articular o desenvolvimento de competências socioemocionais. O que acontece? Ele também é volume 1. Então, por exemplo, aqui, na primeira série do ensino médio, você tem lá uma situação de aprendizagem, uma sequência de aulas. Aqui nesse material de orientação, ele tem como as competências socioemocionais se articulam naquela aula específica da primeira série. É um material bastante rico e vale muito a pena conhecer. Nós vamos explorar aqui também nas próximas semanas durante nossas ATPCs, tá bom? Aqui, retomando a fala da Rosa, então, foram selecionadas habilidades essenciais para esse ciclo, né? 2020, 2021. O caderno do professor, dessa vez, virá impresso. Muitas escolas já receberam, outras ainda faltam uma pequena quantidade, também já foi feito pedido, vão receber. Até a primeira série do ensino médio, o currículo foi todo reformulado. E esse ano, nos anos finais do ensino fundamental, para quem também tem aula de inglês, o material de inglês, ele foi reforçado com o apoio da nova escola e do governo britânico. Então, tem aí um material novo bem bacana também de inglês. Nós colocamos aqui porque nós sabemos que muitos colegas têm as duas disciplinas, tá bom? Gravei um vídeo bem rapidinho para ensinar como que vocês fazem para localizar esse material, porque a gente percebe que tem muitas pessoas novas e percebemos que mesmo alguns que já estão há bastante tempo na rede, às vezes tem dificuldade de localizar, fica esperando que alguém mande, tá bom? Então, peço que vocês assistam aí agora o vídeo e daqui a pouco eu volto. Agora, onde localizar esses materiais? Vocês devem acessar efap.educação.sp.gov.br barra currículo paulista. Aqui dentro, vocês devem procurar a aba materiais. Ela é dividida em duas partes. Então, o ensino fundamental fica separado do ensino médio. Se vocês observarem, conforme eu mudo o cursor, temos as mesmas três opções. Então, eu vou aqui no ensino fundamental. Temos materiais de formação, são formações fornecidas pela EFAP. Essa parte ainda não está atualizada com o material de 2021. Materiais de apoio, que é onde eu encontro as habilidades essenciais e aqueles cadernos do aluno, que antes era o São Paulo Faz Escola e agora é o Currículo em Ação. E, por fim, o Aprender Sempre, que é aquele material utilizado para recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens. Vou começar aqui pelos materiais de apoio, tá bom? Deixei as abas abertas lá em cima para que o vídeo não ficasse muito longo. Então, quando eu clico em materiais de apoio, tem essa carinha aqui, materiais de apoio. E, assim que eu desço um pouquinho a minha tela, eu já tenho acesso às habilidades essenciais de 2021. Aqui está separado por componente curricular. A parte que nos cabe é a língua portuguesa, anos finais. Quando clicarmos, abre este documento. Este documento contém todas as habilidades essenciais do sexto ao nono ano dos quatro bimestres de 2021. Conforme vocês forem olhando, é um documento longo de 27 páginas, tem todas essas habilidades, tá bem? Também nessa parte de materiais de apoio, quando eu desço a tela, eu tenho as habilidades essenciais e depois eu tenho cadernos do aluno, cadernos do professor, materiais do Inova, tudo de 2021. Depois, já começa 2020 aqui embaixo. Então, se eu quiser retomar alguma coisa porque o material foi todo renovado, todo ajustado, vocês podem ali olhar, tem acesso a esse banco aí do que foi utilizado o ano passado, tá bom? Então, suponhamos aqui que eu queira ver o material do aluno. Quando eu clico, ele tem esta carinha, né? Currículo em ação. Aqui tem todos os componentes curriculares. Vou até mostrar uma página aqui. Olha, ele tem uma paginazinha lá que vai mostrar a separação e tem essa carinha, o material do aluno. O material do professor, ele tem apenas aquele componente curricular, no nosso caso, língua portuguesa, tá bom? Então, esse é um dos materiais que utilizaremos aí durante o ano e aqui é onde vocês vão localizar. Bom, outra parte são os materiais do Aprender Sempre. Então, eu cliquei aqui, ó, materiais, educação infantil, ensino fundamental e vim no Aprender Sempre. Ele tem essa carinha. Aqui dentro, eu terei duas coisas bastante importantes que é o que nós vamos começar o ano utilizando já. Tem os cadernos do aluno. Lembrando que o caderno do aluno, ele contém português e matemática neste primeiro bimestre, mas há uma previsão de nos próximos ter outros componentes curriculares. E os cadernos do professor. A maior parte das escolas já recebeu esse material e já sabe que esse ano ele veio como volume único. Então, o material do professor, quando eu clico aqui, do sexto ao nono, ele tem essa carinha, né? De Aprender Sempre. Ele está como volume 1. O que isso significa? Que ele é do primeiro bimestre, tá bom? E ele tem essa carinha aí que vocês já conhecem, ó. Vou deixar aqui. Ele tem essa carinha, lembra? Essa página é idêntica do aluno. E aqui na lateral, nós temos os comentários pedagógicos, né? As nossas instruções para que a gente consiga ter ideias e dar uma aula aí de boa qualidade, tá bom? Então, essa é a carinha do material do professor, que é idêntico ao do aluno, só que com os comentários, as respostas, enfim, o nosso gabarito também, tá bom? Também nessa aba Aprender Sempre, então eu tenho cadernos do aluno, os cadernos do professor e eu terei as orientações. Essas orientações são muito interessantes porque elas têm as competências socioemocionais relacionadas ao mesmo material que o aluno está utilizando. Ele também é o volume 1, ou seja, do primeiro bimestre e está separado por componente curricular. O nosso é este, de língua portuguesa. Quando eu clico, abre esta orientação. São orientações bem interessantes. Aqui explica o que são essas competências, quais são elas, como elas se articulam com o currículo. É muito interessante. Eu vou deixar essa página aberta para que vocês observem. Vou voltar aqui nesta. Olha só. O material do professor tem essa carinha. Então, a do aluno é a parte branca. Os comentários pedagógicos aqui do lado. Já nas orientações dessa parte socioemocional, ele tem um print. Aqui o do aluno, aqui o comentário pedagógico do professor e aqui na lateral, como e quais habilidades socioemocionais se articulam com esta parte do caderno. Então, assim, é um material bastante interessante que nós vamos explorar com vocês também aí ao longo dos nossos estudos nas próximas semanas de ATPC. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando, o site efap.educação.sp.gov.br barra currículo paulista. E tudo estará aqui na aba materiais. Lembrando que ensino fundamental e ensino médio ficam separados aqui. Mas agora onde localizar esses materiais? Agora onde localizar esses materiais? Bom, gente. Então, vocês viram ali, né? Como a gente faz para localizar os materiais. Depois eu vou mandar esse videozinho para os coordenadores naquele grupo que nós temos. Eles podem disparar para vocês que servem para todas as disciplinas, tá bom? Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a importância da ATPC. É uma coisa que vem sendo falada já desde o começo do ano passado, né? Essa quantidade maior de ATPC, na verdade, é um ganho que nós tivemos enorme. Porque todos sabemos que a formação continuada do professor, ela é importantíssima. E a gente vai pensar um pouquinho agora sobre isso, tá bom? Lembrando primeiro que hoje estamos na semana A. Então, este ano, para anos finais de ensino médio, foi dividido em semana A e semana B. Nós, daqui da diretoria, eu, a Lília e a Rose, faremos a ATPC sempre na semana A, das 10 da manhã às 11h30. Estamos aqui nessa parte onde tem a seta azul. Na semana que vem, vocês terão a semana B. Na semana B, vocês terão aquele momento do canal de recuperação e aprofundamento e voltam para a escola para o desdobramento da pauta. É aqui que entra o serviço do PAC, tá bom? Temos várias siglas agora, né? Então, o que muda? Ano passado, havia um momento formativo a cada 15 dias de segunda-feira para coordenadores, PCNPs, IPCs e os facilitadores. Esse ano não tem mais esse momento, tá? O momento formativo, ele vai envolver o professor coordenador, o professor coordenador do núcleo pedagógico e o PAC, que é o professor de apoio ao currículo. Então, haverá momentos formativos para esses três personagens que vai ser destinado para aquele momento da semana B, né? Das orientações, quando vocês estarão no centro de mídias na recuperação e voltam para a escola para um momento de discussão, tá bom? E sempre com o olhar voltado ao material Aprender Sempre. Lembrando que o material Aprender Sempre, ele é para ser trabalhado em conjunto com o currículo em ação. Então, você vai mesclando, planejando as suas semanas de aula de maneira que você articule aí esses dois materiais, tá bom? Agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse texto da Maria Helena Cavaco, né? Que é o Ofício do Professor, Tempo de Mudanças. Fica nesse livro chamado Profissão Professor, e ela é uma das orientandas lá do Antônio Novo, que nós sabemos aí, um célebre português, que fala bastante sobre, né, estuda sobre a formação continuada. E aí, a Maria Helena Cavaco diz assim, Se a escola se organizar para acolher os novos docentes, abrindo caminho para que possam refletir e ultrapassar de forma pertinente e ajustada as suas dificuldades, se assumir coletivamente a responsabilidade do seu encaminhamento através de projetos de formação profissional, talvez contribua para inverter por essa via a atual tendência para a descrença generalizada que se associa à desvalorização social da imagem do professor. Olha que fala forte, né? Então, ela diz se o Estado, no nosso caso, investir na formação continuada, principalmente com um olhar de muito apoio para o professor iniciante, início de carreira, trocando ideias com os seus pares, em processos formativos, ouvindo experiências, ele vai ter a capacidade de articular melhor o seu trabalho e talvez, a longo prazo, tirarmos aí essa imagem tão, às vezes, difícil que nós professores temos. Quem de nós nunca ouviu a piadinha? Você também trabalha ou só dá aula? Isso é uma parte dessa desvalorização do professor. Nós sabemos, todos vocês já viram, que há países em que o professor, ele é tratado, como aqui nós tratamos os jogadores de futebol, eu não tenho nada contra os jogadores, mas nós não temos esse prestígio, nós sabemos disso, né? Então, fica aqui a reflexão. E agora, trouxe um vídeo do Antônio Novo, bem fofinho, ele é um professor português lá da Universidade de Lisboa e que se debruça aí, entre tantas coisas, ao estudo da formação continuada. Aproveitem, é bem bacana. Estou aqui em minha casa, confinado, como agora se diz, como todos nós, tentando combater este vírus que está a afetar de maneira brutal as nossas vidas, as nossas sociedades. Mas neste tempo, o que vos quero dizer é que precisamos de manter as nossas ligações, precisamos de manter o nosso foco, precisamos de manter a nossa responsabilidade profissional como educadores. Não podemos demitir-nos, não podemos abandonar-nos uns aos outros e é nesse sentido que eu quero estar aqui hoje convosco, através destas mensagens, falando-vos de formação continuada, de reflexão e de professor que reflete sobre a sua prática e falando-vos também, no terceiro e último vídeo, da situação urgente e dramática que estamos a viver com o coronavírus. Comecemos então este primeiro pequeno vídeo sobre a ideia de formação continuada em contexto profissional. Os professores, o professorado, a docência, são uma profissão marcada pela renovação. O nosso dia-a-dia é um dia-a-dia de renovação. Todos os anos chegam novos alunos às escolas e todos os meses, todas as semanas, todos os dias, os alunos nos colocam novas questões, novos problemas, novas ideias, novos desafios. Ser professor é estar aberto a esse processo permanente de mudança, de atualização e de reatualização, sem o qual, dificilmente, estaríamos à altura de responder às necessidades dos nossos alunos. Ora, para haver a renovação, tem de haver formação, formação continuada. A formação continuada tem muitas dimensões. Há, certamente, uma formação continuada que tem uma dimensão pessoal. A nossa reflexão, a nossa leitura, o nosso pensamento, a nossa avaliação do nosso próprio trabalho. Há uma formação continuada que tem uma dimensão mais institucional, mais académica, mais externa. A realização de cursos, a realização de seminários, o acesso a determinados conhecimentos, uma atualização do ponto de vista do conhecimento ou dos métodos. Mas há uma terceira formação continuada. Para mim, a mais importante é aquela que se faz em contexto profissional. É aquela que se faz dentro da escola, com os nossos colegas, com os outros professores. Esse exercício de pensar e repensar a prática. Esse exercício de ver o que funcionou bem e o que não funcionou assim tão bem. Esse exercício de nos inspirarmos em ideias, em projetos, em propostas de outros dos nossos colegas. Esse exercício de construirmos uma formação interpares, entre os pares, entre nós. Esse exercício de construir, como dizia o Sérgio Niza, o grande educador português, uma formação mútua, em que mutuamente nos formamos uns aos outros. Esse é o exercício central da formação continuada. Porque é nesse exercício que valorizamos a profissão, é nesse exercício que valorizamos a escola, é nesse exercício. E através desse exercício que conseguiremos assegurar uma dinâmica de futuro para a profissão docente que continuaremos a firmar e afirmar a profissão docente como uma grande profissão do futuro. Muito bacana, né, gente? E agora vamos para a nossa interação 3. De que maneira as ações de formação continuada contribuem para a sua prática docente? Comentem aí conosco. Obrigado. 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 E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. do que é para ser aprendido online com o que é para ser aprendido presencialmente. Se não houver essa mescla de aprendizagens, nós não temos ensino híbrido. Então, nós precisamos sempre nos atentar a isso, que o ensino vai ser de maneira híbrida quando ocorrer essas duas mesclagens de aprendizagens. Aqui nós trouxemos alguns modelos de ensino híbrido. Os três primeiros são os chamados modelos sustentados, que são focados no ensino tradicional, que nós estamos mais habituados a trabalhar. E os quatro da linha de baixo são os chamados modelos disruptivos, que são aqueles que rompem com o tradicional e por isso não estão utilizados. Mas todos eles compõem o ensino híbrido. Então, começando pela sala de aula invertida, que é uma forma que nós já trabalhávamos mesmo antes da pandemia, que é aquela onde o aluno estuda o conteúdo antes da aula e ele já vem para essa aula trazendo um conhecimento que é compartilhado com a turma. O laboratório rotacional, onde o professor divide a turma em duas para que cada uma trabalhe em um espaço diferente. depois essa turma troca e no final da aula todo mundo vai ter vivido essa experiência de ter uma forma diferente de se trabalhar o mesmo tema. E a rotação por estações são aquelas estações de trabalho que na maneira híbrida a gente pode criar online e cada uma tem um objetivo específico ligado ao objetivo geral da aula. Quando nós vamos para os modelos disruptivos, começando pela rotação individual, que é basicamente a mesma coisa da rotação por estação, porém é pensada para cada aluno, tentando personalizar para criar aí uma forma de atingir a necessidade de cada um. O modelo flex foi o modelo que nós mais usamos na pandemia, né, que era muito diferente, mas nós nos adaptamos e conseguimos desenvolver muito bem, que são aqueles modelos onde nós entregamos roteiros para os alunos através das plataformas, então, muitos utilizaram o Teams, outros o Zoom, muitos também utilizaram o WhatsApp, então nós mandamos roteiros para esses alunos que podem ser feitos individualmente ou coletivo e sempre com a tutoria e o monitoramento do professor. O alacarte, que é, assim, um modelo pouco usado no Brasil, na verdade, quase não usado, né, é muito comum nos Estados Unidos, que é aquele onde pelo menos uma disciplina é ofertada completamente online. Então, por isso, ela é mais efetiva, este tipo de modelo é mais efetivo no ensino médio, onde os alunos já têm uma maior autonomia com o estudo, né, e a tutoria é feita também online pelo professor. E no virtual aprimorado é aquela onde os alunos estudam todos os componentes online e frequentam a escola, pode ser uma ou mais vezes por semana, onde eles vão ter o contato presencial com o professor para tirar as dúvidas. Pode passar, Thais? Então, qual é o papel do professor diante deste ensino híbrido, né? Acabou o papel do professor? Claro que não. Pelo contrário, reforçou a importância deste profissional. Então, apesar do estudante ser o protagonista e ele ter a total autonomia sobre os estudos no modelo híbrido, o professor continua sendo peça fundamental porque ele vai ser o mediador de todo esse processo. E com essas dinâmicas dos modelos híbridos que colocam o aluno no centro, o professor acaba tendo mais tempo para se dedicar a tirar as dúvidas, a fazer um acompanhamento próximo e até mesmo individualizado, que vai possibilitar a personalização do ensino, que é um dos grandes objetivos do ensino híbrido. Agora nós trouxemos para vocês um trecho de uma reportagem da Lilian Bassic, em que ela vai dar uma entrevista aí, vai falar um pouquinho mais sobre esses modelos e sobre essa questão do ensino híbrido. Os recursos que o professor tem para ensinar podem ir muito além da louse dos livros. É o chamado ensino híbrido. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a especialista Lilian Bassic, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, além de consultora do Instituto Península. Olá, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Lilian, para a gente iniciar nosso bate-papo, explica para a gente qual é o conceito do ensino híbrido. O ensino híbrido, na verdade, é uma proposta muito ampla, que considera o quê? Que os alunos vão aprender todos da mesma forma. A partir do momento que a gente considera que a forma de aprender dos alunos é diferente, a gente não pode acreditar que a forma de ensinar do professor tem que ser a mesma para todo mundo. Então, o ensino híbrido está dentro dessa concepção e considerando que as tecnologias digitais hoje podem ser uma grande aliada no processo. Então, de uma forma bem geral, a nossa definição de ensino híbrido é a integração do ensino presencial com o ensino online, de forma que você consiga o máximo de potencial das duas formas de ensinar e aprender para que o aluno possa aprender mais e melhor dentro das potencialidades dele. Então, explica para a gente resumidamente como que surgiu o ensino híbrido. Essa abordagem especificamente de ensino híbrido que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, ela é uma concepção que começou nos Estados Unidos, numa abordagem deles denominada blended, que eles utilizam em várias escolas chartas, e que eles utilizam, principalmente com a educação básica, esse ensino online como uma espinha dorsal do processo. Então, nós observamos o que estava sendo feito lá em relação ao uso de tecnologias educacionais, o potencial que essas tecnologias digitais tinham na educação, e começamos a estudar de que maneira essa concepção poderia funcionar aqui para a gente. A concepção de ensino híbrido, na verdade, ela não é recente na educação. Ela já vem de um tempo, principalmente quando se falava no ensino superior, na educação à distância. Quando a gente traz essa abordagem para a educação básica, a nossa inspiração de pesquisa foi essa abordagem blended nos Estados Unidos, desenvolvida principalmente pelo Instituto Clayton Christensen. E o Instituto Península e a Fundação Lehmann realizaram um grupo de experimentação do ensino híbrido. Então, conta para a gente um pouquinho dessa experiência. Eu sou consultora do Instituto Península, e a nossa visão, em parceria com a Lehmann, foi tentar entender como é que essa abordagem, que já acontecia nos Estados Unidos, de uma forma integrada à realidade da escola, à realidade do professor, dos estudantes, poderia funcionar aqui no Brasil. Só que, mais do que simplesmente pegar a proposta deles lá e implementar aqui, a nossa questão era, funciona do mesmo jeito? A cultura é igual? Quer dizer, será que o que funciona lá vai funcionar aqui? Vale somente importar a proposta? Como a gente percebeu que o caminho não poderia ser esse, o que nós fizemos? Em 2014, nós formamos um grupo, que nós denominamos de Grupo de Experimentações e Ensino Híbrido, que foi um grupo de 16 professores, de vários estados do Brasil, a gente tinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esse grupo de professores, tanto de escola pública, quanto de escola privada, tinha como incumbência testar em sala de aula abordagens que eram semelhantes às que eram utilizadas nos Estados Unidos. Só que, mais do que simplesmente testar metodologias, tanto é que a gente evita denominar o Ensino Híbrido de é uma metodologia ou é um método, porque envolve muito mais do que isso. Esses professores começaram a modificar algumas estratégias e algumas formas de condução da aula para que gradativamente a cultura escolar se modificasse. Então, esse grupo de professores mudava o espaço de sala de aula. Então, se os alunos estão enfileirados para assistir a aula, muda esse espaço. Organiza de outro jeito, ainda sem usar as tecnologias digitais. A ideia é, vamos mudar essa cultura de sala de aula. A partir do momento que o professor começou a mudar o espaço de sala de aula, ele começou a rever os papéis dele. Quer dizer, não era mais um transmissor de conhecimento, o aluno não ficava lá passivamente recebendo um monte de coisa. Começou a observar que o papel do aluno modificava. Começou a olhar para esse aluno de uma forma mais diferenciada, não que ele não olhasse, mas, às vezes, naquele ritmo de uma aula tradicional de um para muitos, não dá essa oportunidade. E aí, a gente foi se aproximando ainda mais do cerne do ensino híbrido, que é pensar na personalização e entender como as tecnologias digitais ajudam nessa personalização. Finalmente, depois desse caminhar, a gente foi inserindo o uso das tecnologias digitais com esse viés de integração à rotina escolar, visando realmente personalizar e melhorar as ações de ensino-atendizagem. E depois desse experimento, o que você pode nos dizer em relação a quais os desafios para aplicar realmente o ensino híbrido dentro das escolas aqui no Brasil? Bom, depois desse momento de experimentação em 2014, esse grupo de professores desenvolveu um curso online. A gente tem esse curso gratuitamente disponível para acesso dos professores. e desenvolveu um livro, que por sinal é um dos dez finalistas do Prêmio Jabuti esse ano. Justamente para quê? Com a intenção de compartilhar. A gente fala que é um livro e um curso de professores para professores. Então, o grande desafio que a gente entende é o professor se sentir confortável com a proposta. Porque a partir do momento que a gente vivenciou com esse grupo e percebeu que quando o professor experimenta em sala de aula e a partir da experimentação ele reflete sobre a teoria que está por trás, os objetivos dele, o processo fica todo muito mais rico. Então, essa experimentação que os nossos professores vivenciaram é o nosso grande desafio agora. Então, muito bem, né? Ela fecha o que nós já dizemos. E esse livro que ela cita é o que nós trouxemos no slide anterior, que nós vamos disponibilizar para vocês também. Pode passar, Thais, por favor. E aí, nós entramos numa nova figura que surge para nós, né? Neste momento de mudança e de ensino híbrido, que é o POI, Professor Orientador de Estudos. É um novo projeto que visa expandir a carga horária diversificada por meio do uso das metodologias híbridas, por meio de orientação semanal. Então, essa ação, ela vai depender, na verdade, do interessado. Então, dos professores e dos alunos para compor essa turma. E esses alunos prioritários para o programa serão aqueles em situação de vulnerabilidade, que estudam em escolas regulares, nos períodos da manhã e noite. Então, esses alunos, eles vão receber orientação por parte destes professores, né? Dos POIs. E vão realizar atividades no formato EAD e também pelo Centro de Mídias. Quem pode se inscrever, né? Então, quais os professores que podem manifestar interesse em serem este POI? Na verdade, todos os docentes, incluindo os categoria O, e também os professores que já têm carga completa. Para manifestar este interesse, o professor, ele precisa ter realizado o curso de ensino híbrido, que foi ofertado no final do ano passado, e precisa acessar a sede, como nós estamos mostrando aí para vocês, e ficar atento aos prazos, né? Quando que vai abrir essa inscrição. Então, é só clicar ali em gestão escolar, e lá embaixo, manifestação de interesse para professor orientador de estudo. Pode passar, Thais? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre as possibilidades com o Centro de Mídias, né? Então, o Centro de Mídias, ele foi criado para ver de encontro as nossas necessidades neste momento de ensino híbrido com as tecnologias híbridas, né? E ele possui diversas funcionalidades para garantir uma maior interação entre os alunos e o professor. E também para que o professor consiga acompanhar o desenvolvimento e o engajamento destes estudantes. Então, o professor consegue se comunicar com os alunos via chat, assim como transmitir vídeos e arquivos em PDF para os alunos. Consegue também uma participação ao vivo nas aulas do Centro de Mídias, perdão. E também é distribuído pelo próprio aplicativo, materiais e atividades através do sistema de tarefas, que nós já vamos ver como que funciona. Pode passar. E algo muito importante a ser dito sobre o Centro de Mídias é que os materiais didáticos que são utilizados por eles são os mesmos utilizados por vocês na escola, né? Além disso, o Centro de Mídias tem também um papel de formação dos professores. Então, as aulas são feitas a partir de habilidades e tem como ponto de partida a reflexão de todo o processo ensino-aprendizagem. E é, na verdade, um complemento do trabalho do professor da classe, não uma sobreposição. Então, vem de encontro ao que vocês trabalham em sala de aula para reforçar e complementar. E o professor da escola vai conseguir ficar mais voltado para o seu contexto geral e local da sua unidade escolar. Então, nós temos dentro do Centro de Mídias, né? O repositório de atividades, o conteúdo integrado e o gerenciador de tarefas. Nós vamos ver agora, então, dois tutoriais bem rapidinhos feitos pelo Renan, que é o nosso PCNP de tecnologia, para explicar para vocês essas novas funcionalidades. Após acessar o site do Centro de Mídias de São Paulo, para que o professor possa visualizar a programação, ele deverá ir em Programação Profissionais de Educação. Dentro desse menu, é possível que o professor visualize a programação resumida da semana. Então, por exemplo, na semana do dia 8 de fevereiro a 12 de fevereiro, na sexta-feira, será trabalhado os seguintes assuntos para o profissional da rede. Para visualizar a programação destinada às aulas que serão transmitidas aos alunos, é necessário que o profissional vá em Programação e em Programação Alunos. Após isso, será apresentado o seguinte menu a ser preenchido. Primeira informação, a data da programação. Então, imaginamos que o professor deseja ver a programação que se estenderá até o dia 26 do 2 e que começará no dia 15 do 2. Imagine que esse professor tem um ensino médio e que ele deseja visualizar o conteúdo de todas as aulas, porque ele deseja fazer uma aula multidisciplinar. Ele deverá ir em Ensino Médio e na opção Série Todas. No componente, selecionando todos, será possível visualizar todos os componentes. O único componente que deverá ser desmarcado é o curso livre de inglês. Perceba que agora temos a grade horária separada por dia da semana, por série e, obviamente, pelo componente curricular. Então, ao vermos a segunda série do Ensino Médio, no dia 19 de fevereiro, temos uma aula de artes. Ao clicarmos nessa aula, poderemos ver um breve resumo do que será trabalhado na aula e a habilidade que será usada na mesma. Para baixar esta planilha de uma maneira mais completa, ao final da página, existe o botão Exportar em Excel. Ao clicar nele, será baixado o resumo completo das aulas, incluindo o título, a habilidade, o docente do Centro de Mídias que a aplicou e a data. Observe que não é necessário selecionar todas as disciplinas, apenas aquelas que o professor deseja ver. após acessar o site do Centro de Mídias, para acessar o repositório, vá na opção Repositório que se encontra na guia superior. Ao clicar nela, observe que temos um pequeno painel a ser preenchido com as informações necessárias. Para pesquisar uma aula em específico, nós podemos, por exemplo, digitar o assunto daquela aula. Então, por exemplo, ao digitarmos o assunto Brasil e apertarmos em Pesquisar, somos direcionados a todas as aulas que tem como assunto o Brasil em si. Porém, para fazer uma pesquisa diferente, imagine que um professor do quinto ano deseja visualizar as aulas de História, para que ele possa, então, ter uma métrica para usar. Este professor deverá, em tipo de ensino, selecionar o tipo de ensino em questão, nesse caso, anos iniciais, em série ano, selecionar o ano desejado, e em componente curricular, selecionar a disciplina, nesse caso, História. Observe também que é possível filtrar dentro da disciplina pelo menu de habilidades. Ao apertar, então, em Pesquisar, nós temos redirecionado ao professor todas as aulas com aquele tema já realizadas no Centro de Mídias. Então, vamos entrar nesta aula de Patrimônio Material e Imaterial, que foi realizado no dia 20 de setembro de 2020. Para entrar na aula, vá no botão Play. Será apresentado ao professor o vídeo da aula que foi realizado nesse dia, e ao lado direito, na opção Anexos, o PPT da aula. Como podemos, então, visualizá-lo? Para visualizar uma aula que ainda ocorrerá no Centro de Mídias, vá em Data de Realização e selecione a data que você deseja ver. Observe que as aulas são disponibilizadas com uma semana de antecedência. Então, estamos gravando este tutorial no dia 10 de fevereiro, e as aulas até do dia 17 já estão disponíveis. Vamos acessar o dia 17. Aperte em Pesquisar, e observe que temos todas as aulas que serão aplicadas no dia 17 para todas as turmas. ao entrar, por exemplo, então, nesta aula de Imperialismo, observe que nós ainda não temos a gravação da aula, porém, na parte do anexo, nós já possuímos os slides que serão utilizados na mesma. isso é de extrema importância para o que o professor possa planejar as suas aulas. Bem, professores, então, acredito que estes tutoriais bem rapidinhos produzidos pelo Renan tenham conseguido auxiliar um pouco no uso do centro de mídias, sempre que possível e que houver novas ferramentas nós traremos aqui ou nós mesmos ou o Renan fará parte aqui das nossas ATPCs para facilitar aí o caminho e o percurso de vocês. Então, acho que é isso, né, meninas? É isso aí. Hoje foi bastante informativo, né? Sim, muita coisa, né? Bem-vinda, Vivian. Estou muito feliz com a sua chegada que eu estava de coração apertado de ficar sozinha um tempo e fiquei muito feliz com a sua decisão de migrar de uma pasta para outra dentro do núcleo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a acolhida de vocês, muito bom fazer parte dessa equipe agora em transição, né, poder participar, então, estou muito contente, espero somar com a equipe de língua portuguesa. Eu estava pensando a mesma coisa, viu, Thais? Nossa, que qualidade, viu, Lilia? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, meninas, de verdade. E vocês, professores, obrigada pela presença de todos. Estamos felizes em revê-los mesmo assim à distância. Essa primeira semana nós optamos por retomar alguns pontos, porque a gente sabe que é muita informação, então, nós selecionamos aquilo que nós julgamos essencial para esse comecinho, mas nas próximas semanas vamos voltar aí àquela articulação de estudo do currículo, de reflexões em cima do material do aluno e do professor, tá bom? Passa a palavra. É isso, também alguns pontos que, né, puderam ter ficado um pouco corrido, porque a gente precisava priorizar, também retomaremos em outro momento e espero ter contribuído uma ótima semana a todos. pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e a paciência de vocês mais uma vez. Essas informações foram muito, eu chamo de informações formativas, porque elas têm os dois caráteres, né? Então, foi muito importante conversarmos com vocês nesta manhã e estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade. Ok? Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação nos nossos chats e pelo apoio que vocês têm nos dado esse tempo todo. Muito obrigada e boa semana. E que sejamos, né, como o girassol. Verdade. Deixando a escuridão para trás e mirando na luz. Exatamente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo para todos. Tchau, tchau.